Para você ver, falando hoje sobre memória e preservação da história, e como convidado a jornalista Paula Ferreira, que produziu as reportagens que estamos vendo hoje. O nosso próximo personagem diz que o preconceito racial no Brasil é implícito, é subentendido, não é declarado claramente, e como ferramenta na luta pela igualdade racial e social, ele usa a música. Paula, conta pra gente quem é essa pessoa que você descobriu no movimento negro. Márcia, é o MC Levi, ele é uma figura muito atuante aqui na região da BC, como agente cultural e coordenador geral da Zulu Nation Brasil, que é uma ONG internacional ligada ao movimento hip hop, e também participou da formação do MNU, que é o movimento negro unificado. No Brasil, o zumbi dos palmares, Nelson Mandela na África do Sul, Martin Luther King na América, líderes de todas as épocas na luta por um mesmo ideal, a igualdade. Para o paulistano Wilson Roberto Levi, o MC Levi, eles são referência de preservação da cultura negra. Mas nada fala mais forte ao coração do que o ritmo dos cânticos e das batidas dos africanos que atravessaram o mundo. Essa cultura atravessou o continente africano, veio pra cá através do Atlântico, através dos mares, e aí nessa travessia que foi um sequestro, foi uma violência, havia os cânticos inclusive feitos no próprio mar na travessia. Ao chegar aqui, na condição inclusive de escravizado, através das armas, dos chicotes, os negros cantavam lá inclusive a sua cultura, a sua religiosidade, né? Nas florestas, nas matas, que era uma forma de manter a sua cultura. MC Levi garante que esta musicalidade corre em seu sangue desde que nasceu. 58 anos depois, ele lembra da influência do avô, fundador do grupo Afro Ilê Aie na Bahia. Em 74, quando surgiu o Bloco Afro Ilê Aie, e quando surgiu a música, essa música era um protesto contra o racismo sofrido no meio ano anterior. A ditadura militar em 74 proibiu essa música de ser veiculada, não pôde tocar nas rádios. Aí saiu pra avenida, com 6 mil negros, né? Que bloco é esse? Ilê Aie é o mundo negro e viemos mostrar pra você. M.C. Levi vê na música Afro uma forma de vencer as elites e os costumes, mantendo viva a cultura dos descendentes. Por exemplo, Chiquinha Gonzaga, não é? Chiquinha Gonzaga, que Afro descendente, o pai dela execrou da família porque ela começou a fazer música de negro. Nos Estados Unidos, o soul e o funk de James Brown embalaram o movimento negro. M.C. Levi, o canto do negro na colheita, na fazenda, não é? Que é a coisa mais forte do blues, que vai aí caminhar rumo ao soul e até ao rock. Porque toda essa musicalidade norte-americana e que é africana, não é? Ela é negra. A música de protesto do grupo U Rapa é referência na última década. M.C. Levi, o canto do negro na colheita, não é? M.C. Levi, o canto do negro na colheita, não é? Atualmente, M.C. Levi coordena a Zulu Nation Brasil, organização americana que luta pela igualdade racial em todo o mundo. Em Diadema, ajudou a criar a casa do hip-hop. A dança que veio das ruas abraça a todas as raças. Mas para ele, já passou a hora de acabar de vez com as diferenças. São necessárias políticas públicas que valorizem todos os cidadãos, independente da cor da pele. Os negros chegam a 50% segundo os últimos censos. Não saiu todos os dados ainda. Mas se 50% vão ficar com esses dados que são oficiais. Se 50% são negros, por que essa imagem não aparece na televisão, não aparece na política, não aparece no mercado de trabalho, não aparece em espaços que você tem para mostrar o Brasil beleza, o Brasil do Sul. E é por isso que são necessárias as políticas públicas de combate ao racismo e pela igualdade racial. Paula, como é que você conheceu, como é que você encontrou M.C. Levi? Foi numa conferência sobre movimento negro, sobre cultura negra. Ele estava falando, pegou o microfone, começou a conversar com as pessoas, super simpático. Falei, vou deixar meu cartão com ele. Aí no final da palestra, do seminário que ele estava promovendo, eu cheguei e falei, olha, Levi, Paula da TVT, se tiver alguma pauta, alguma coisa interessante que a gente possa mostrar no nosso jornal, na nossa programação, me dá uma ligadinha. E aí quando a gente estava decidindo essa série, as pessoas que a gente ia conversar, as pessoas que seriam homenageadas, e a Nelma me disse, ah, quem pode ser do movimento negro? E eu lembrei dele imediatamente. Esse é o trabalho do palteiro, ficar cavando informações e levantando fontes para servirem para próximas reportagens, né, Paula? É verdade. 50 anos atrás, você sabe como era a rua onde você mora? Como era a vida naquela época? Quando os antigos moradores se mudam ou morrem, esse conhecimento se perde, o que é uma pena, né? Por isso a importância do trabalho de uma pesquisadora que nós vamos conhecer agora. Paula, quem é ela? Marcia é uma historiadora da Universidade Municipal de São Caetano do Sul, é a Priscila Ferreira Perazzo. Ela é coordenadora de um núcleo de pesquisa chamado Memórias do ABC, que ajuda a resgatar a história da região, gravando entrevistas com os seus moradores, com os moradores das cidades. E é muito legal. É muito comum encontrar a professora Priscila em frente ao computador. Empolgada, ela mostra detalhes de um programa recém-criado pela equipe de pesquisas que coordena na Universidade de São Caetano do Sul. Nós juntos fomos idealizando o sistema hipermemo, que a ideia é as memórias em um sistema hipermídia, para trabalhar com as diversas mídias. Então a gente tem áudio, imagem e texto. A importância do hipermemo tem explicação. O software vai ajudar a organizar e divulgar um projeto iniciado em 2003 pela doutora em História Social da USCIS. A ideia era gravar histórias de vida das pessoas a respeito de alguns temas, cada aluna tinha um tema de pesquisa e desenvolvimento. A gente gravava histórias de vida das pessoas, estudava a memória em relação àquela temática e a coleta do acervo pessoal dessas pessoas que davam as entrevistas. Desde então foram entrevistados 200 moradores de São Bernardo, Santo André e São Caetano. Fotos e documentos recuperados e digitalizados. Objetos pessoais fotografados. O resultado? Um grande banco de dados. O conteúdo foi organizado em 11 projetos temáticos, que logo estarão disponíveis para consulta na internet. Tem de tudo relacionado ao ABC. Depende aí do interesse do pesquisador, da especialidade de um professor que possa orientar essa pesquisa e assim por diante. Então você vê que tem... Eu vou até falar. Nós temos, por exemplo, memória de cidades, de cinema, de educação, de gênero. Um exemplo de gênero é culinária. Segunda guerra, imigração em comunidades de estrangeiros. Tinha uma tia nos Estados Unidos, uma irmã da minha mãe, que já estava há algum tempo nos Estados Unidos, já tinha propriedades e mandou documentação para nós garantindo a nossa ida para os Estados Unidos. Minha mãe não quis ir para os Estados Unidos, veio para o Brasil. Ela falou que Deus mandou ela para o Brasil, um país que tem um formato de uma cruz. O esforço de Priscila está resgatando parte da história viva do grande ABC. Antes, apenas guardada nos arquivos e nas memórias. Aquela época falava que Santo André é a cidade interior do São Paulo. Então, não tinha quase lojas. Não tinha lojas. O centro de Santo André, o que é hoje, Cornel Oliveira, não era calçadão, era rua. A gente passava lá da Fusquinha, era rua. Eu não gosto da frase que o Brasil é um país sem memória. Nós não somos um país sem memória. Nós podemos ser um país sem políticas de memória, o que é diferente. E esse é exatamente o trabalho que nós estamos fazendo aqui, de resgatar e registrar a história através da memória dos nossos entrevistados que você descobriu. É verdade, Márcia. E as pessoas são nossa matéria-prima, né? As pessoas que devem ser referência para a gente. A gente tem que sempre valorizar as pessoas e reconhecer aquilo que elas fazem. E é muito importante isso. Eu fiquei muito feliz com esse trabalho que a gente fez em conjunto, porque a gente não faz nada sozinha. Ok. Parabéns, então, pelo trabalho. Obrigada. Parabéns para o Welson, que fez as reportagens. E obrigada pela sua participação aqui hoje. Obrigada, Márcia. Foi um prazer. Para você ver, termina aqui e eu volto na semana que vem. Até lá. Márcia.